Todos atrás do rap, mano, imune ser verdade Verdade Todos atrás do rap, mano, imune ser verdade Eu sou mais puro e um andadrão, imune ser um fato Rompos, fissão, cheque, poupas, estratos Vim matar o rap, vem, poupa, poupa, balada Todos atrás do rap, mano, imune ser verdade Eu sou mais puro e um andadrão, imune ser um fato Rompos, fissão, cheque, poupas, estratos Vim matar o rap, vem, poupa, poupa, balada Eu passei no rap, ganho, pra fuder esta merda Que se foda a alofame, os rappers vivem de promessas Vim pra quebrar as regras, pra mudar as cenas Antes ninguém a cria, hoje correm todos atrás dela Mas ela tem o preço, não pode negá-lo O mundo que eu mereço, ninguém pode pagá-lo Se foda a editora, eu sou livre como um baça Trago o bad trap, pra estragar o mercado Os rappers não fazem clips, fazem filmes porno Todos querem ser vives, e aparecem na foto Além que tu não compliques, esta vida é foda Por isso tu não destigues, cuidado que acorda Muitos dizem ser bravos, à pala das notas Cão que ladra não morde, ainda não ambas botas Só engola os bolos, quer zetar na moda Dizem ser patrões, um gajo é que banca a cota Foda, dead brits, diga-se que um gajo drop Manda focas, querem ver um gajo com o pé na posse Se tu fatais mesmo no meu corpo, não vida a fofoca Desses rappers de merda, que só falam coca Todos querem broca, mas eu sou só pai coca Eu tô com os pontos, pacotes, tu dás umas quantas notas Tô-me a cagar pra alopeima, tô na street broca Dizem que limpa o rap, ganho, dizem que eu sou forte Tô-se atrás do rap, money, money, isso é verdade Eu sou mais puro, anda-grão, money, isso é um fato Não me fiz soundcheck, papo as estradas Vim matar o rap, ganho, pô-pô-pô-palazzo Tô-se atrás do rap, money, money, isso é verdade Eu sou mais puro, anda-grão, money, isso é um fato Não me fiz soundcheck, papo as estradas Vim matar o rap, ganho, pô-pô-pô-palazzo Estúpido, o rap porque tu fumas é uma amostra que eu cultivo O pitch disse, nada é de graça e hoje em dia todos querem viver Diz, está mais que visto, então repito Estúpido, o rap porque tu fumas é uma amostra que eu cultivo O pitch disse, nada é de graça e hoje em dia todos querem viver Diz, está mais que visto, estou na cidade da rádio Com os quantos mil investidos nisso Eu estou na rua a fazer arte que se afonda o teu dream team É skin, bitch, diz-me, quantos querem o mundo desliza Eu desligo, disse, estou no caminho do sucesso A ver se um dia ficam ricos com whisky Eu me risco, diz-te, atrás de visualizações Mas isso é tudo fitício, fim de peace Sente isto, será que sentiste, ou és triste Ou és triste És o maior da tua rua porque o resto não existe Então desisto, eu sou o pé que eu usei Então não como nunca ouvir te ouvir te ouvir Veja a minha rádio cidado com os quantos mil investidos nisso Veja a minha rádio cidado com os quantos mil investidos nisso Veja a minha rádio investidos nisso Uh-huh.